Ele tá quebrando o rio, eleva, saiu, eleva Ô na dança, na dança, tá me guerreou Ô na dança, ô na dança, ô na dança, ô na dança Ô na dança, tá me guerreou, guerreou, guerreou Numa marcha só, guerreou numa marcha só Ele veio numa marcha só, ele veio, ele veio Ele veio, ele veio, ele veio E veio veio pra guerrear E ele veio pra guerrear Toda obra de matubal, meu Deus, vai quebrar Vai quebrar, vai quebrar Todo laço de morte, meu Deus, vai quebrar Vai quebrar, vai quebrar Toda obra de matubal, meu Deus, vai quebrar Vai quebrar, vai quebrar A beleza da vaga Ô Jesus, vai tomando essa igreja, meu pai Todo preço de obra, todo laço agora Vai lá agora, vai lá e nos dá a vitória Ele veio numa marcha só Ele veio numa marcha só Ele veio numa marcha só E ele veio, ele veio, ele veio, ele veio E ele não mandou, e ele mesmo veio Ele não mandou, e ele mesmo veio Ele veio numa marcha só Ele veio numa marcha só Mas ele veio numa marcha só Mas ele veio numa marcha só Na dança, na viga e riou Na dança, na viga e riou Na dança, na viga e riou E hoje nessa noite todo o marcelino quebrou Quebrou, 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 quebrou Vai quebrando aí, meu pai Vai quebrando toda obra Todo laço, toda obra Quebrou, quebrou, quebrou a maldição Quebrou, quebrou, quebrou a maldição Toda maldição, quebrou, quebrou Toda maldição, ele quebrou Olha, ele quebrou, tô aí, terra Ainda tem ovo pra quebrar Quebra, 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 quebra Quebra, quebra, desfaz e desenterra Desfaz e desenterra Eleva Olha, ele quebrou, tô aí, ó Chá, chá, chá Essa corda eu vou ter que fechar Chá, chá Deixa eu quebrar a obra Ele manda reforço pra ajudar, viu? Deixa ele quebrar, deixa ele quebrar Todo o laço de força Vão tentar te parar, vão tentar te matar Vão tentar te parar, vão tentar te matar Olha aí, missionária Vão tentar te parar, vão tentar te matar Vão tentar te matar, vão tentar te matar, chá Mas eu sou com você Eu estou com você Vão tentar te parar, vão tentar te matar, chá Eu cheirei, eu cheirei com você Eu cheirei, eu cheirei com você Eu cheirei, eu cheirei com você Sou teu um grande amigo Sou teu amigo na hora da guerra Eu cheirei, eu cheirei, eu cheirei com você Não liga pras críticas não, viu Não liga pros comentários não Eu cheirei com você, eu tô com você Fazer o quê? Fazer o quê? Fazer o quê? Eu te chamei, fazer o quê? Tô com você e eu te chamo A obra que eu comecei eu vou terminar Pega na mão desse varão e vai embora Eu cheirei com você Eu cheirei com você Eu cheirei com você Serei, serei com você É missionário, é missionário, é missionário Eu cheirei com você Faz suporta calada Ouve calada na nação Serei, 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 serei Eu cheirei com você, já disse isso Recebe a marcha do fortalecimento aí agora Serei, serei, serei Ainda nem a começou ainda É só o começo Prepara Liberace o que eu vou fazer Na tua vida eu vou fazer Eu não sei se ela vai suportar o som que tá sendo liberada Tchá, 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 tchá Eu tô com você Vai passar pelo fogo Eu vou tá com você Vai passar pelas águas Eu vou tá com você Vai passar pelas gritos Eu serei com você Eu serei com você Tchá, 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 tchá Eu serei com você Rebrou, 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 rebrou Tô te dando vitória Tô te dando vitória Pega na mão dela agora Tô te dando vitória E tô aqui precisando de uma resposta Olha a resposta pra você aí agora Eu tô, tô te dando vitória Deixa nas minhas mãos, naquele ônibus eu cuido Deixa aqui do teu relacionamento eu cuido Deixa aqui da tua vida eu cuido Deixa aqui do teu casamento eu cuido Eu cuido desse, eu cuido, eu cuido Quando tu pensa que não é comigo com você Quando tu pensa que não é com a boca dos teus adversários Mandará pá, cara saia, eleva cala Recebe aí ó, aquetai-vos e sabe-vos que eu sou Deus E tô aqui fragilizada E tô aqui com o coração na mão A resposta eu torci pra você